Quem está aí? Quem está aí? Gatuno! Não! Gatuno! Alguém me ajuda! Gatuno! Calma, calma, calma. Eu vou explicar, minha senhora. Eu não estou aqui para lhe fazer mal. Calma, minha senhora, por favor. Calma. É, conforme eu lhe disse, eu tinha preparado uma surpresa para a minha namorada. Então eu pedi para a empregada abrir a porta para eu entrar e lhe surpreender, né? É o senhor Cães. Ele quer me mudar de quarto. Mas não quer um quarto qualquer. Ele quer especificamente o quarto 105. Insistiu bem que fosse esse e mais nenhum outro. Não é não. Ou queres que eu dobe mais o teu turno para entenderes o que eu estou a falar? Chefe, desculpa. Será que este quarto é tão especial, chefe? E se for... Porquê? O quarto sente... Quer dizer, show me the inventory. Eu concordo contigo. Ele passa a minha parte do tempo. Mas... Não tens nada a ver com a vida dos hóspedes. E se não quiseres ter mais problemas com o boss, faz o teu trabalho caladinho, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura